Período junino se aproximando e bate aquela saudade das danças, das apresentações e do colorido das quadrilhas. Se pra quem assistia essa saudade bate a porta, imagina pra quem tem o São João correndo nas veias. Tiago é marcador da junina origem nordestina desde 2019. Há mais de 20 anos vive no ramo. As apresentações de tempos atrás, hoje, estão na lembrança. A gente sente muita falta, a saudade é grande, porque a gente já vê há um tempo aí no ciclo junino e fomos forçados a parar. Mas esses quase dois anos sem concursos, sem festas, tem trazido mais consequências. Sem a renda desse período, muitos grupos têm encontrado dificuldades para se manter. E as doações têm sido uma das saídas. A gente, quanto liga, formou um balaio junino, que foi um projeto que a Liga fez, pra ajudar essa cadeia produtiva que está parada, que é arrecadando alimentos, porque eles não têm de onde tirar. Aqui em Pernambuco, existem pouco mais de 160 quadrilhas, entre mirins e adultas. 55 delas só na região metropolitana do Recife. Em cada grupo, estão envolvidos entre 150 a 200 colaboradores. Em quase dois anos sem apresentações, muitas dessas pessoas estão passando necessidade. E tem se virado nos 30 para sobreviver. Uma dessas pessoas é Magal. Ele tem 40 anos no meio junino. O adereçador vive dos trabalhos realizados no São João e outras festas, como o Carnaval. Ele conta que tem recebido a ajuda de amigos para levar o pão de casa. Nunca vivi uma situação dessa, sem ter onde buscar alguma coisa. Se não for o pessoal da quadrilha e o pessoal daqui de gigante, presidente, que me ajude, está difícil as coisas. Quem vive e sobrevive de uma das festas mais tradicionais do país, reclama da falta de atenção das autoridades. Eles cobram uma ajuda. Precisamos de um apoio maior daqueles que estão à frente na gestão aí, para fortalecer o nosso ciclo. As pessoas que a gente via com um sorriso no rosto, hoje a gente vê com o ciblante abatido. Porque não tem de onde tirar. Aquela cadeia que estava toda produtiva, todo mundo trabalhando, todo mundo lutando, estão se reinventando para não passar extrema necessidade. Segundo esse empresário, todos têm se unido em busca de alternativas. A pandemia veio para mostrar a gente que a gente tinha que se reinventar e tinha que tentar outra forma de sobreviver, na verdade, fazendo cultura, como a gente está há quase dois anos. Enquanto o São João não volta oficialmente, o jeito de manter a chama junina viva vem através de lives organizadas pelas quadrilhas e pela liga. E a palavra de ordem entre todos é uma só, esperança. Que realmente volte a cultura que a gente teve em 2019, antes da pandemia. A gente não sabe quando, mas quando voltar, vamos estar aqui pronto, firme e forte. Todo mundo se vacine para a gente ter um bom São João no ano que vem, se Deus quiser.